Fala moçada, bom dia, tá escuro, tá escuro, não melhorou nada Onde estamos, onde estamos? Alguém sabe onde estamos? Pra quem não conhece, essa é a entrada de Florianópolis Amanhecendo o dia 5h30, 5h10 da manhã, 5h20 da manhã Bora dar uma pescada Vê se pegamos uns robalhinhos aqui com o meu parceiro Felipe da Fishing Brothers Ó aquela ponte lá, pra quem não sabe é a ponte que foi mais gasto de dinheiro no Brasil Pra tentar reformar ela, parece que vai reinaugurar aí Gastaram mais do que o gasto com o Heineken uma semana, hein? Foi pesado Beleza, vamos lá, trazer uns robalhinhos Fazer uma pescaria aqui com o meu parceiro O parceiro Felipe, que ele é guia de pesca aqui na região É guia de caiaque Uma novidade pra vocês aí Beleza, acompanha aí Florianópolis, capital de Santa Catarina Mais conhecimento do Fonops Ilha da Magia Bora lá Tenho que ir até o Campeche agora aqui Vamos nos de pesca que eu não manjo muito bem de Floripa Valeu, abraço Tastolo é Falou É moçada, vamos ver o que vai dar aqui em Floripa Ó, ganhei o bonezinho do Felipe Da operação dele aí Não tem uma gota de vento Lugar bonito aqui, velho Nossa Senhora Olha só Vou virar aqui pra vocês verem lá Sei lá que morro é aquele Olha só Lugar bonito demais Vamos lá, né Vamos tentar pegar uns robalhinhos Uns badejos Garopo Deixa eu mostrar o Filipão lá Tá vindo também E vamos que vamos Vamos atrás de roubá-lo Eu falei que eu ia pegar você Seu lazarentinho Hum Você tá pensando o que, rapaz? Você tá pensando que você é quem, rapaz? Ah, para Para Aqui, ó Diretamente de Fonopolis Olha aí, ó Ó, galera Diminuiu o camarão Para ver se achavam os robalhinhos Tá aí, ó Às vezes Tem que tentar, né Diminui, depois vai aumentando Às vezes ele tá batendo no camarão menor Às vezes no camarão maior Depende um pouco Depende um pouco Depende da Da maré Tem que ir testando, galera Aí, moçada, ó E aí, Filipão É isso aí, cara Achamos mais uma pedrinha E um pontinho novo Tá aí, ó Já perdi garopa grande Já peguei linguado Já peguei roubalhinho Perdi um roubalho bom Tá aí, ó Isso, Alinda Parabéns É, vamos lá Vamos atrás de mais Achamos um pontinho legal Tá começando a bater uns peixinhos Vai lá Vai pra vida, rapaz Tá aí, ó Quem quiser Já entra em contato com o Felipe aí Deixar aqui a marcação Troca uma ideia com ele aí Beleza? Valeu Ó, bateu Agora ficou Agora vai, Lino Vai, pelo amor de Deus, cara Vai pular Desgraçado Aí valeu Aqui vale Quando cai do lado do caiaque vale Eu falei que eu ia pegar esse desgraçado Eu, quando eu cismo com o peixe, irmão Até eu não pegar Dica Compra em Passaguá Eu tô teimando que eu não quero o Passaguá do Felipe Eu sou teimoso mesmo com o Passaguá Eu gosto assim mesmo Na exposão No divertimento Ah, eu falei que eu ia pegar esse roubal Mas credo Vem, ó Eu falei que tinha mais Vem cá Ah, um só Ah, isso Hum, pra eu bater uma foto Ah, garoto Olha aí, ó Na camarão na boca dele Onde tem um, tem mais Ah, rapaz O Felipe já tava pensando lá É, eu acho que Ele pega peixe na sorte Porque não sabe pescar mesmo Aí eu mostrei Que aqui não sabe pescar mesmo Estufei o peito Olhei pra ele e falei Não sei pescar mesmo Laranja Com vermelho 10 gramas Camarão 7 Eu tenho aqui Tu quer? Olha aí, galera Vai com a vida E é bom Olha aí, ó E aí, eu falei que é passada Olha aí, ó E que bom Aí, Felipão Acertamos, graças a Deus Aí, ó Falei que era passada Regra a briga Aê Ah, moleque Oh, bichão É esse Ah, garoto Mas que desgraça Então com a boca mole Esses desgraçados, velho Mas não é porque Inclusive Tá aí E é dois, então E é dublé, então Opa, e o meu é bom, hein O meu é bom, hein Dublezão, Felipão Ah, e era bom, velho Ah, e era bom, velho Ah, e era bom, velho Ah, e sem passar agora é foda Mas eu adoro isso, velho Ah, pô Ah, isso aí não conta, pô Pô, era bom, velho Era igual o teu 40, por aí Puta, que louco Cara, bateu exatamente junto Olha aí, ó Eu falei que quando é pra você vai ser Agora eu não vou te perder, não Vou deixar você dentro da água Bonitinho, não vou te perder Não vou te perder Não, não vou te perder Agora Ah, 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 ah Era bom, velho Ah, era menor que o outro Mas Eu fui fazendo o correto Fui fazendo do jeito certo Cadê a bonha? Ah, tá ali Fiz conforme eu mando o figurino